Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui logo cedo para o nosso café. Deixa o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, gente, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral se você curte o fanático vascaíno e comenta aqui, de 0 a 10, qual é a sua expectativa para o Vasco na temporada 2023? A minha está lá em cima, a minha expectativa é 8, é, e eu vou explicar porquê. O goleiro Ivan chegou, foi apresentado, o Jair ainda não, mas essas fotos aqui que vazaram à tarde já indicaram os acertos. O Vasco anunciou, o Ivan e o Jair deve ser anunciado hoje. Hoje, vocês viram o tema aí na nossa thumb, cadê o Orediano? Porque o Barbeiro já anunciou, e o Vasco não anunciou. O que está acontecendo? Na quarta-feira, na nossa live do Mundo Ed, o Edmundo disse que já estava tudo certo. Inclusive a pessoa que cuida das coisas do Orediano já estava organizando apartamento, ele trouxe a namorada, mais três cachorros, o que está pegando efetivamente? Eu vou explicar isso tudo aqui para você também. E tem polêmica ainda, 777, metendo o pé na porta contra a TV Bandeirantes e os demais, Federação, Flamengo, enfim, tudo isso e muito mais a gente vai falar. E Léo Matos, que se aposentou, já começo com isso. Está aí a imagem. Léo Matos, que se aposentou 37 anos e já começou a fazer um trabalho de estágio na gestão do Vasco da Gama. Um jogador que a diretoria convidou para que ficasse dentro da gestão, para entender até pelo network que tem. Jogou lá fora, vocês viram as fotos, no PAOC, da Grécia, enfim. Então é um cara que vai ser útil na gestão. Se aposentou o Léo Matos. Boa sorte para ele. Bom, Alex Teixeira ontem foi anunciada a renovação de forma oficial, fica até o final do ano, não deve viajar hoje com a delegação. A lista vai ser divulgada daqui a pouco, mas ele não deve viajar. O Jair, que ainda não foi anunciado, vocês viram as fotos ali tiradas pelo fotógrafo Daniel Ramalho, que vazaram. Ainda depende, não tenho a certeza se viaja ou não. Ah, mas se não viajar, joga amanhã com o Madureira? Não, também não. Até porque precisa fazer o início de temporada e tal. Mas vamos aguardar. Aliás, falando nisso, o Vasco ontem jogou um jogo treino, venceu o Olaria por 2x1. E a formação que entrou em campo deve ser a formação até mesmo que entre em campo lá na Flórida. Alexander, o goleiro. Tiago Rodrigues não tem treinado entre os titulares. O Ivan, que foi anunciado, esse sim, veio para ser o titular, mas ainda não joga. Agora o estadual, acho que não viaja para a Flórida também. Mas enfim, Alexander, o Pumita Rodrigues, que está chamando bastante atenção na comissão técnica. Miranda, Léo e Lucas Piton. Zé Gabriel, Figueiredo, que vem jogando nessa função Nenê. Gabriel Peck, o Eric Marcos e o Pedro Raul, o Eguinaldo também. O Vasco venceu com dois gols do Nenê e do Robson. O Edmar entrou, o Anderson Conceição entrou. Enfim, muitas trocas aconteceram e tal. Mas o Vasco venceu mais um jogo treino. Mais uma preparação para o Campeonato Estadual barra temporada. Porque primeiro o confronto oficial é sábado. Depois o amistoso terça lá em Orlando, onde estaremos. Vou embarcar com a família e vou acompanhar o Vasco dos Estados Unidos para você, fanático vascaíno. Então o Vasco vai com a delegação principal para a Flórida. E o time reserva fica aqui no comando do Emílio Faro. Não tem perigo nenhum de multa, porque o Vasco só vai jogar os três primeiros jogos, como indica o próprio regulamento. Então esquece. Aliás, falando em multa, olhem essa imagem aí de um dos integrantes da 777 metendo bronca logo para cima na TV Bandeirante, promovendo o boicote. Olha, não assistem e tal, na tela daquele contrato e tudo. Sim, sobra para a Federação, sobra para o Flamengo, que deu a... quis receber mais do que os outros. Enfim, o Vasco não fechou. Fechou, inclusive, a transmissão dos seus jogos quando ele for mandante com a Gazete TV. Já começa, inclusive, nesse sábado. Então, assim, é uma briga que está comprada. Agora vamos ver o que vai acontecer daí por diante. Uma outra informação em relação ao Vasco da Gama. Orediano, vamos lá. Vamos entrar nesse ponto. Depois vou falar porque é minha nota 8, né? Que é o meu nível de otimismo para a temporada. Orediano, falta uma documentação. A informação que eu tenho é que o Vasco, quando colocou no papel, não foi o mesmo acordo firmado com a equipe do Vélez. O Vasco fez algumas outras considerações, se irritou os dirigentes argentinos, mas está sendo contornado. E há uma grande expectativa de que hoje, finalmente, saia esse anúncio e o Luco Orediano seja o jogador do Vasco da Gama. E cairia com uma luva. Realmente vai ser um baita ataque com ele, o Pedro Raul. Jogador rápido, lado de campo, para jogar ao lado do Pedro Raul. Bom, isto é posto. Se o Vasco conseguir resolver essa questão, está tudo resolvido e o Luco Orediano é jogador do Vasco, que vai comprar 80% por 4 milhões de dólares. Não, 6 milhões de dólares, perdão. O Vasco vai chegando a 90 milhões, quase 100 milhões em investimentos. E aí, a minha nota 8 passa muito por isso. Pelo meu nível de otimismo com a temporada, porque é um time que está sendo montado de forma equilibrada. O Vasco é o clube que está indo, a SAF é o time, como vocês quiserem denominar, que está indo com mais apetite ao mercado. Ah, Azevedo, mas eu estava vendo a Esporte TV, os caras estavam dizendo... Opinião e bunda, cada um tem a sua. Ah, mas na ESPN, opinião e bunda, cada um tem a sua, torcedor. Você tem a sua, eu tenho a minha. É isso. O Vasco ainda não começou a jogar, então é normal que haja uma olhada para dizer... Ah, qual é o Vasco que vai jogar? Que time é esse que vai entrar em casa? Vai dar liga? Esse time vai ser... Deixa. Quanto mais a gente for escanteado ou não olharem, melhor é, torcedor. Esse time tem tudo para dar liga. O início está sendo bem interessante, as peças escolhidas também, a mescla de juventude com experiência, meia-idade, cara, está bem interessante. A própria renovação do Alex Teixeira dá um colorido a esse time. Porque você vai olhar no banco, daqui a pouco, quando tudo estiver formado, você pode ter no banco, Egnaldo, Eric Marcos, Nenê, Anderson Conceição, Robson, Edmar. Estou falando os nomes todos que estão lá no Vasco. Paulinho, olha a mescla de juventude, moleques da base, Gabriel Peck, talentosos que podem entrar e mudar um jogo. Então o Vasco vai passar a ter opções no banco de reservas. E o meu nível 8 de otimismo se dá porque eu entendo que o Vasco vai deixar, dois ou três jogadores mais cascudos para a segunda janela, visando o campeonato brasileiro. E dá para o Vasco sonhar em chegar na parte da metade para cima, sim. Vai ser um difícil campeonato brasileiro. Vou falar sobre isso no vídeo mais tarde. Mas vai ser um campeonato muito difícil, porque não tem nenhum grande na Série B. Mas dá para o Vasco um trabalho certinho, bem elaborado, com jogadores capazes de chegar numa parte alta. E quem sabe chegar numa Libertadores. Copa do Brasil é mata-mata e tudo pode acontecer em apenas dois jogos, torcedor. O Palmeiras, como lembrou o Felipe Facincani ontem, melhor, na live dos cancelados, bateu o campeão quando voltou da Série B. Por que não? Quando quase foi rebaixado, melhor dizendo, por que não, torcedor? Dá para sonhar, porque a realidade é bem interessante. E o Vasco, torcedor que esgotou ingressos em duas horas, para ver Vasco e Madureira com o time reserva do reserva, esquece. Quem ficar, puto, morde o cotovelo. Grande abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho